O corpo rígido pode executar dois movimentos em conjunto. Um movimento que é de translação do corpo como um todo e um outro movimento que nós chamamos de rotação, que é a mudança de orientação do corpo ao longo do tempo. É a essa parte, mudança de orientação ou rotação, que nós vamos dedicar essa aula de hoje. Comecemos falando sobre o número de graus de liberdade de um corpo rígido. Para descrever um deslocamento, uma translação do corpo como um todo, nós precisamos de três coordenadas. E para descrever a orientação do corpo em relação a uma orientação padrão, nós precisamos de três ângulos, porque há três rotações independentes que um corpo pode executar, em relação a três eixos ortogonais escolhidos. Então, genericamente, um corpo rígido possui seis graus de liberdade. Três graus de liberdade de translação e três graus de liberdade de rotação. Então, nós vamos nos interessar pela análise de como descrever a rotação de um corpo rígido, ou seja, como a orientação muda em relação a uma orientação padrão. Então, isso pode ser feito da seguinte maneira. Vamos supor que esse sistema de coordenadas, que eu vou chamar de sigma, com esses três eixos ortogonais, é um sistema de referência inercial. Por conveniência aqui, em vez de chamar os eixos por três letras diferentes, como se costuma fazer, x, y, z, vai ser melhor denotar os eixos pela mesma letra, porém com subscritos 1, 2, 3. Então, o eixo x1 é o eixo x, o x2 é o y, o x3 é o z da notação tradicional. Suponha que isso aqui seja um corpo rígido. Como é que nós podemos caracterizar a orientação deste corpo num dado instante? Uma maneira simples é fazer o seguinte. Vamos fixar três eixos mutuamente ortogonais ao corpo. Chamemos esses eixos de x1', x2', x3'. Esses eixos aqui estão presos ao corpo. Eles se movimentam junto com o corpo. Está bom? Então, se nós conhecermos os ângulos que cada um desses eixos fixos no corpo fazem com esses eixos que vamos chamar de fixos no espaço, se nós conhecermos esses ângulos, a orientação desse corpo fica perfeitamente especificada em cada instante. vamos denotar os vetores unitários ao longo dos eixos x1, x2, x3 por e1, e2, e3. Analogamente, introduzimos vetores unitários ao longo dos eixos x1, x2, x3, que são os eixos atados ao corpo. Esse sistema de eixos que acompanha os movimentos do corpo vamos denotar por σ'. E σ é o sistema de eixos fixos no espaço. Está bom? Se o corpo está em movimento de rotação, esses vetores L1, L2 e L3 são vetores móveis que mudam à medida que o tempo passa e que caracterizam a orientação em cada instante do corpo rígido em relação a essa orientação padrão dada pelos vetores E1, E2, E3. Se nós conhecermos os ângulos que cada eixo do sistema fixo no corpo faz com cada um dos eixos fixos no espaço, nós, então, conheceremos perfeitamente a orientação do corpo naquele instante. Está bom? Esses ângulos, ou os cossenos desses ângulos, são chamados de cossenos diretores. Imagine um vetor qualquer que vamos denotar por G. Esse conjunto de vetores aqui, E1, E2, E3, é uma base ortonormal. É um conjunto de três vetores em termos dos quais qualquer vetor do espaço pode ser representado como combinação linear. Mas, esses vetores E1, E2, E3 também formam uma base. Então, um dado vetor pode ser decomposto tanto na base E1, E2, E3 ou na base de σ quanto na base de σ'. Está bom? Agora, as componentes, em geral, serão diferentes. As componentes de um dado vetor em relação à base do sistema σ serão, em geral, diferentes das componentes do mesmo vetor em relação à base de σ'. Está bom? Então, nós podemos escrever o seguinte, um vetor qualquer, G, pode ser escrito como G1, E1, mais G2, E2, mais G3, E3, que também vai ser conveniente representar dessa maneira, soma de Gj, Ej. O mesmo vetor G vai ter componente G1', G2', G3', relativa à base de σ'. Que é a mesma coisa. Está bom? Evidentemente, essas componentes G1', G2', G3', devem estar relacionadas com os componentes G1, G2, G3. Está bom? Vamos ver de que maneira as componentes de um vetor relativas ao referencial σ' se relacionam com as componentes relativas ao sistema de eixos σ. Como esses vetores E1, E2, E3 são ortogonais entre si e a mesma coisa se aplica aos versores do sistema σ'. vejam o seguinte, cada componente G1', por exemplo, pode ser escrita como produto escalar do vetor G por esse versor E'1. Se nós tomarmos o produto escalar dessa equação ambos os membros por E'1, esse primeiro produto escalar dá 1, os outros dão 0, então sobra G'1. Isso vale para qualquer dos G'1, 2 ou 3. Então nós temos o seguinte, G'I é a mesma coisa que o produto escalar do vetor G por E'I. para I igual a 1, 2 ou 3. Está certo? Mas, se nós substituirmos aqui a expressão de G na base de σ, nós ficamos com soma de J igual a 1 até 3 de G J é J é J é linha I. Nós vamos introduzir uma notação conveniente que é a seguinte, isto aqui, esta soma pode ser escrita como soma em J de 1 até 3 de A I J G J onde A I J é o produto escalar de E'I por EJ Eu apenas pus nessa ordem aqui que é irrelevante, produto escalar é comutativo, mas observem, isso aqui é cosseno do ângulo entre os eixos x'I e xj porque por definição qual é o produto escalar de dois vetores? módulo módulo do primeiro módulo do primeiro módulo do segundo 1 cosseno do ângulo entre eles o ângulo entre eles como é linha 1 é linha I aponta ao longo do eixo x'I e EJ aponta ao longo do eixo x'J então o ângulo o cosseno do ângulo aqui é o cosseno do ângulo entre esses dois eixos ou seja esses A e J são chamados de cossenos diretores do sistema de eixos sigma linha relativamente ao sistema de eixos sigma o conhecimento desses cossenos diretores implica o conhecimento da orientação do sistema de eixos sigma linha ou do corpo rígido em relação a configuração padrão associada ao sistema de eixos sigma Música 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 Música